O acidente de trânsito ocorreu na Avenida Glaicon de Paiva, no bairro Pricumã. Dois carros colidiram e na tentativa de fuga de um dos condutores, ele acabou colidindo com outros veículos. E só parou no momento em que colidiu com um poste. Felizmente, não houve ferimentos graves com nenhum dos envolvidos. O serviço de atendimento móvel de urgência não foi acionado. O 2º Batalhão da Polícia Militar esteve no local para averiguar e garantir a segurança de todos que entraram em acordo para restituição de danos. Com imagem de João Moraes, Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade, Roraima.